Abertura 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 Não quero saber, não quero saber o que é a fulsa É a fulina, não quero saber o que é a fulsa Pode ser a fulsa, não quero saber o que é a fulsa O que se mostra a Deus Cristo que não há pecado Cristo que não alcança as chamadas Minha vida é salvada Os fortes da rede Sobre as pessoas que buscam é o teu lugar Este é o seu dia de volta Os fortes da rede aqui O céu é o teu lugar Este é o seu dia de volta Os fortes da rede Os fortes da rede O céu é o teu lugar Este é o seu dia de volta Os fortes da rede Os fortes da rede O céu é o seu dia de volta O céu é o meu amor O céu é o seu dia de volta Os fortes da rede O céu é o teu lugar Os fortes da rede O céu é o teu lugar O céu é o teu lugar Mãe, a minha vida, o gola gay Pode ser uma força Qual a sua surpresa Quinta zile se precisar Cíntica e entrega o trono Mães como lesão.............. Do diligence no elemento a fim Vamos lá e não fowana Men ei ouly fighting, eu não vou te depar Onde tem uma Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Toma-me-maj frenar Mas quando tens demänsel Onde o problema V verdade A CIDADE NO BRASIL